Sempre vi o lado bom das tragédias da minha vida. Quando perdi meu irmão, pensava no quão privilegiada eu fui por conviver com ele. Da mesma forma, encaro os desafios de ser mãe de uma criança especial e de outras duas que também precisam da minha atenção. Tenho ainda uma grande jornada pela frente. Você falou isso, né, Bela? Falei. Nossa, Mara, isso me pegou fundo agora, viu? Porque eu acho que foi uma entrevista que eu dei há algum tempo e ela cada vez é mais viva dentro de mim, sabe? Essa certeza de que quando você tem fé, você sabe que tudo acontece por um propósito. Queria te agradecer. É uma delícia estar aqui na tua casa de novo falando de um assunto que eu adoro, que é a maternidade. Hoje a gente vai abordar algumas outras coisas. Eu sei que você está falando pela segunda vez com a gente, mas são muitos pedidos para fazer um episódio com você. Bom, no outro episódio que a gente gravou com você, a gente falou bastante sobre a sua gravidez e como foi estar grávida de trigêmeos. Eu queria retomar um pouquinho, até para quem não assistiu. Você sempre sonhou em ser mãe. Sempre. Aí você descobriu que estava grávida. E no primeiro ultrassom descobriu que eram trigêmeos. Conta um pouquinho para a gente. Eu, às vezes, eu penso assim, será que quando a gente pensa que a gente quer alguma coisa muito forte, a gente está pressentindo ou a gente está atraindo aquilo? Eu acho que talvez seja um pressentimento, porque desde muito nova, por volta de 12, 13 anos, eu já colocava almofada na minha barriga, eu usava os vestidos hippies da minha mãe e andava pela casa dizendo que estava grávida de gêmeos. Quando o médico falou, Bela, parabéns, você está grávida de gêmeos, eu falei, ah, eu já sabia, né, aquela coisa que eu já tinha tanta certeza. Aí ele falou, ai, não, espera um pouquinho. Aí eu já pensei, eu falei, ai, não, o doutor só tem um. Ele falou, não, tem três. Foi aí que foi aquele choque, porque gravidez de gêmeos é lindo, é romântico, é maravilhoso. A gente sabe dos riscos, mas uma gravidez de trigêmeos não tem nada de romântico. É sempre uma tensão muito grande, porque é uma gravidez de altíssimo risco. Mas eu sempre acreditei que tudo ia dar certo. Na vigésima sexta semana você começou a sentir contração. A ideia naquela época era segurar até a trigésima terceira. Isso. E aí na vigésima sétima semana você já não conseguiu mais. Eu tive contração, Mari, a gravidez inteira. Desde o comecinho eu tinha as contrações de Braxton Hicks, que é aquela contração que toda grávida tem, que o corpo está meio que treinando para o grande dia. Só que com 25, 26 semanas eu comecei a ter muita falta de ar. E eu ficava muito vermelha, eu acho que a pressão estava muito alta e tal. E o meu médico falou, bom, vamos internar. Você fica no hospital umas oito semanas. E se Deus quiser a gente vai conseguir fazer esse parto com 32, 33. Se Deus quiser 34. Tá bom. Então, fui para o hospital, fiquei uma semana internada. Eram três da manhã, eu estava dormindo sentada, como eu dormia a gravidez inteira, assim meio que sentadinha, apoiando as mãos. Porque se eu deitasse, a barriga pressionava tanto o meu pulmão, que eu não conseguia respirar. Então, eu dormindo sentada, de repente eu senti um molhado na minha cama. O meu marido estava do meu lado, eu acordei e falei, Estéfano, a bolsa estourou. E eu fiquei assim, desesperada. Tanto que eu perguntei para o meu médico, quando ele chegou no hospital, eu falei, doutor, será que a gente não consegue fazer o parto só da bolsa que estourou? Porque por mais que eu tivesse uma só placenta, cada criança tem o seu saco gestacional. E estourou a bolsa só do Bernardo, que era o que estava bem baixo, que estava fazendo muito peso. Mas existe isso? Toma isso, para quem não sabia. Existe. Existe, até seria muito legal se você encontrasse alguma mãe, ou quem está assistindo, que já passou por isso. Tirou um e o gêmeo... Faz o parto de um e segura o outro. Tá. Acontece, você pode segurar até umas duas, três semanas. Que interessante. É uma coisa linda. São gêmeos que nascem em dias diferentes. Mas no meu caso, não dava por motivos, enfim, de infecção. Eu já estava no ambiente hospitalar. Enfim, meu médico resolveu fazer o parto dos três. E aí foi o que aconteceu. Os três nasceram muito pequenininhos. Eu nem vi, eu lembro que eu tenho até o vídeo. Eu olhava para o meu marido e perguntava, E aí, amor, eles são lindos? Ele respondia, eles são muito pequenininhos. O Nicolas nasceu com 800 gramas, foi para 700. Cabia na palma da mão, assim. E o Lô foi o que nasceu maior, com 1,200. E o Lô foi o que nasceu maior, com 1,200. Você teve sempre muito leite, né? Muito leite. O leite materno foi muito importante para evitar várias doenças. Porque depois que eu saí da UTI, eu fui descobrir que existem doenças muito características nos prematuros. Por exemplo, a enterocolite necrosante, que você já entrevistou. O nosso pequeno guerreiro. O tom. Então, assim, se a mãe tem esse leite, se ela pode amamentar, é um elixir dos deuses. Porque, na verdade, o leite materno, ele minimiza, de uma forma estrondosa, várias doenças bem características do prematuro. Bela, a gente falou do nascimento, do parto, da gravidez. A partir de quando que o Lô começou a fazer os tratamentos e quais foram e quais são esses tratamentos que ajudam? Bom, o Lô e os outros dois, o Bernardo e o Nicolas, eles começaram as terapias já na UTI. Porque prematuro precisa de terapia. Precisa de um estímulo precoce, porque nasceu antes do tempo. Muitas coisas os prematuros ainda não sabem fazer, como sugar, mamar, enfim, fazer várias coisas que criança que nasce a termo já nasce sabendo. Então, quando saímos da UTI, o Bernardo e o Nicolas continuaram fazendo fisioterapia, mas logo foram liberados. E o Lorenzo continua até hoje. O Lorenzo, eu falo que tem uma agenda de executivo. Ele faz, em média, três terapias por dia, além da escola. E, às vezes, eu me pergunto, será que eu estou exagerando nesse estímulo para ele? Mas não, porque as terapias são brincadeiras, vamos dizer assim. Sempre você é orientada por um pediatra, por um time. É, na verdade, eu tenho um time enorme de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, terapeuta na água. Tem ecoterapia no cavalo. Tem psicóloga. Nossa, gente, é tanta gente. Então, eu tenho toda essa equipe que a gente se reúne a cada seis meses para fazermos um balanço, assim, o que ele está tendo de ganho, o que está um pouco mais atrasado, para a gente começar a ajustar as terapias. Porque não é uma ciência fechada. Olha, você vai fazer tanto isso, tanto aquilo. É muito importante ter essa inteligência na hora de fazer as terapias. Por isso que eu te falo, eu não acho que a gente está fazendo muito. Eu acho que a gente está fazendo por ele o máximo que eu poderia fazer por ele. E eu tenho certeza que ele está feliz. Porque quando ele também acorda e fala, mamãe, não quero ir na terapia. Estou cansado. Mas eu não penso um segundo. Desmarco na hora. Bom, então temos Bernardo, Nicolas e Lourenço, os trigêmeos super sapecas que eu convivo. Tenho energia para dar e vender esses meninos nossos. Tem, você sabe muito bem. Um dia a gente foi viajar, a Maria ficou impressionada. Assim, como que você consegue? Não, é porque, não, porque assim, ela, eu vou falar um bastidor, vocês me acham super chata que eu pego muito no pé da Vitória, que eu fico em cima. É porque é isso mesmo, é uma filha, uma menina. A Isabela tomando café da manhã plena, um ali, o outro ali, o outro destruindo a carne. E assim, a energia não muda. Eu acho que você vai pegando, né? É, eu acho que assim, criança é criança, criança está aprendendo. Então eu sou muito a favor de deixar a criança ser criança. É claro que tudo tem o seu limite e as crianças pedem esses limites. Às vezes você vê o teu filho implorando por limites. Eu tenho essa consciência, só que eu acho que a gente tem que ser assim, ser criança como ele, sabe? Às vezes você está lá cansada, chegou, você quer paz, você não quer ninguém te falando. Mas às vezes é o momento que o teu filho vai te contar alguma coisa na escola e que se você falar, não, não, agora não, porque agora era de comer, agora era de jantar, você vai perder aquele momento. Então cada vez mais eu estou mais consciente aos sinais que eles me dão para eu parar tudo que eu esteja fazendo e falar, tá bom, você quer falar comigo então, vamos conversar? Eu pego só um, porque outra coisa que acontece com mãe de múltiplos, está todo mundo sempre junto, é tudo um bolo. Às vezes estão os três juntos, um começa a fazer uma zona, não é que ele quer fazer zona, ele está te chamando, mãe, ó, eu preciso de você, entendeu? Então eu pego com amor, com carinho, isso a minha mãe me ajuda muito. Eu saio de cena e fico só com ele. Isso eu tenho feito muito com os três, principalmente porque eles têm muitos filmes do Lourenço. Porque o Lourenço me demanda muito mais tempo, ainda tem as sequelas da prematuridade, toda a parte motora dele é bem atrasada, então assim, o Lourenço precisa de mim o tempo todo. Só que as crianças também, eles têm os mesmos seis anos do Lourenço. Então eu preciso saber dividir isso, por isso que eu falo que o dia do filho único é muito importante para quem tem filhos, múltiplos ou de várias idades, a gente tem que ter esse momento com cada um. Hoje os três, com seis anos, como é que a relação deles foi se construindo? Hoje eu percebo que o Nicolas e o Bernardo, por não terem nenhum atraso motor nem nada, eles fazem brincadeiras que eles se bastam, então jogar um futebol entre os dois e tal. Só que eu já percebi que muitas vezes eles, no meio do jogo de futebol, um deles vira e fala, ah, Lourenço, vem jogar com a gente. Então assim, eles sabem que não vai virar um jogo aquilo, né, que não vai ser, né, cada um vai fazer um gol, porque o Loure precisa de ajuda, ele tá no andador. Mas eu sinto assim, como eles estão estimulando o irmão e eles sabem que o irmão precisa daquele estímulo para se desenvolver. Então eu acho que esse vínculo tá sendo construído de uma forma tão mágica entre eles. É claro que tem os ciúmes, mas eles estão muito mais unidos para que o Lourenço alcance o máximo que ele puder, do que ter essa rixa de irmão. O que acontece? Eu sou a quarta de seis? É claro que tem rixa. Ah, não, a cartinha do Papai Noel, gente. O meu filho escreveu o que ele queria do Papai Noel. Sei lá, um brinquedo, lá, lá, lá. E aí ele escreveu assim, que o Lou ande. Ai, gente. Gente, aquilo foi tão especial para mim, porque é uma coisa assim, é claro que ele sabe que é importante, mas pedir para o Papai Noel deixar de colocar um brinquedo dele. Isso é muito legal. Então, quando eu falo que uma criança especial, ela torna todo mundo que tá à sua volta especial também, eu acho que é por isso. Porque a gente consegue ver o coração da pessoa, a gente consegue entender as necessidades daquela pessoa, a gente não vira tão egoísta. Como é que você consegue perceber o Nicolas e o Bernardo ajudando no desenvolvimento do Lourenço? Aonde que você identifica isso? Eu percebo que o Bernardo é muito mais coração, ele puxou muito mais a mim, que sou coração puro. Outro dia, minha babá, a gente estava no aniversário e ela estava almoçando sozinha. O Bernardo chegou para minha mãe e falou, vovó, a Lili tá almoçando sozinha, vai lá ficar com ela. Aí depois ele chega para mim, mamãe, você viu a vovó e a Lili? E estão lá sozinhas. Você não quer ficar lá com ela? Aí eu fui. Aí ele chega para minha irmã. Olha, ele começou a juntar, ele viu que uma pessoa estava sozinha. Então, isso, para o Lourenço, é muito importante. Agora, o Nicolas, ele já é aquele irmão que gosta de fazer piada. Então, ele pega o Lourenço, ele instiga o Lourenço a fazer piada com os outros. Então, ele fala, Lô, você viu que a mamãe não sei o quê? Ah, fala no seu... Então, assim, ele tem esse senso de humor muito legal, que é muito gostoso levar a vida também de uma forma mais divertida, fazendo piada. E o Nicolas é muito piadista. Então, eu sinto isso. O B é coração, ele é aquele irmão que vai proteger. E o Ni é aquele irmão que vai dar gás para o irmão, sabe? Vai falar, Lourenço, meu, você é capaz? Vai lá, vamos dar risada, vamos sair, vamos se divertir. Sabe assim? Então, eu sinto muito essa diferença nos dois. Você pensa em ter mais filhos? Vai se concretizar isso? Olha, é muito louco, né? Porque eu já dei várias entrevistas, se vocês puxarem aí, tem sim e tem não. Mas hoje, estou com vontade de novo. A maternidade é uma coisa que me fascina. E como eles estão com seis anos, eu acho que daria para eu encarar um bebezinho de novo. Um menino, uma menina, o que seja. Mas eu nasci para isso, gente, não tem jeito. Eu nasci para ser mãe, a minha paixão é ser mãe. Eu amo o meu trabalho, mas ser mãe para mim... E eu estou com um projeto de ajudar mulheres grávidas que estejam rejeitando a gravidez. E não conheço uma mulher que tenha tido vontade de abortar, que não quisesse ter o filho. E que depois que teve esse filho, ela olha e fala, Ai, não devia ter tido. Não existe, porque é um filho, é a luz de uma casa. Bom, sua mãe teve seis, né? Minha mãe teve seis, ela perdeu um na barriga, era para ser sete. Bela, você comentou desse projeto que você quer ajudar mulheres grávidas. Como seria isso? Na verdade, foi uma inspiração que eu tive durante a missa de domingo que eu vou. E eu senti muito no meu coração que tem muitas mulheres que estão aí, que não têm condições de ter os seus filhos. E eu pensei, por que não eu ter um lugar, um espaço com pessoas que eu vou dar amor, que eu vou proteger essa mulher, que eu vou lutar pelos direitos dessa mulher. Ela nasceu uma mãe, porque quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Então, me veio muito forte isso de ter um lugar onde eu possa dar apoio material, apoio psicológico, que eu possa dar um apoio também para as mulheres poderem trabalhar depois. Então, cursos profissionalizantes. Tudo isso é um projeto que está muito cru. Eu quero fazer um... Eu estou conversando com algumas pessoas, com creches de amigas que já ajudam. Então, já pedi umas vaguinhas para essas crianças poderem estudar lá. Já tenho também lugares onde essas mães possam fazer os cursos profissionalizantes. Então, acho que assim, a mulher, ela tem que se ajudar. Ela tem que estar do lado da outra mulher, dando o ombro, dando amor. A Isabela está fazendo um projeto também, que você já está há um ano ajudando, que é o I Know My Rights, são as crianças refugiadas sírias, que é um assunto muito, muito sério, que a gente, infelizmente, não vê o assunto tão em pauta no governo. É um assunto mundial. É, o mundo está fechando os olhos para o que está acontecendo na Síria. E essa ONG I Know My Rights, ela tem como presidente a Vivi, e a Vivi, ela luta pelos direitos das crianças refugiadas, não só sírias, mas de mais de 15 países. E ela tem essa ONG que ajuda essas crianças aqui no Brasil. Então, o que a gente quer é realmente conseguir trazer mais crianças que estão em zona de guerra, que estão em zona de conflito, trazer com algum familiar, ou, enfim, até mesmo com as suas famílias inteiras, e trazer para o Brasil. Você gostou desse programa? Então, escreve para a gente nesse e-mail que está aqui, amarmaternidade.com Conta uma história, vai lá no YouTube, comenta, dá like, curte, compartilha. Na próxima quarta, às 20 horas, a gente está te esperando com mais um episódio inédito do Amar. E, ah, a gente está em todas as redes sociais. Clica lá e comenta. Eu estou te esperando. Beijo! Bernardo, meu amor, você é o mais velho e você é o meu primogênito, que eu amo muito, que eu fico embasbacada com o seu coração, com o seu amor, com o seu carinho pelas pessoas. E você vai ser um cara que vai fazer as mesmas coisas que a mamãe faz hoje, que é ter essa paixão por ajudar o próximo. Lorenzo, meu do meio, você, meu amor, é o anjo da minha vida. Você é assim... Não tenho nem o que falar do presente que você é para a mãe. Bom, primeiro que você é a luz da nossa família. Você é uma luz para os seus irmãos. Você é um grande exemplo para todos nós. E você faz com que todos nós sejamos especiais também como você. Nico! Nico Lino, meu caçulinha. Você é muito esperto. Você é muito inteligente. Você é um menino, assim, que tem um bom humor. Ai, você tem uma agilidade de pensamento. Você é um cara, assim, primeiro que você vai arrebatar corações das mulheres. Isso eu já me liguei em você. E você cuida muito da mamãe. Você é um menino que toda hora me coloca para cima. Você é demais, meu amor. Vocês três são o maior presente que eu poderia ter na vida. E eu não vou esquecer do papai, né, Stefano? Não tem nada mais incrível nesse mundo do que ter você do meu lado. Beijos!